O que me interessa é o interior e até a minha parte dos meus romances têm sempre, a narrativa é baseada nos olhos das personagens, nos conflitos das personagens. O papel do diplomata é também muito esse, nós temos que, para exercer as nossas funções, eu senti muitas vezes nós, a primeira coisa que temos que fazer é pôr-nos na pele dos nossos interlocutores e tentar perceber quais são as suas coordenadas, que são forçosamente diferentes das nossas. Essa é uma piada que a gente está puxando a orelha de Deus para melhorar a vida na Terra. Essa é uma piada humanista, é uma piada que fala que as coisas não estão boas como elas estão. Se você não consegue perceber isso, se você ficou fedido com uma piada religiosa, você não entendeu nada da própria religião. Porque o que supostamente Deus estava falando lá no começo, a divergência, se você ler a Bíblia, você pode ter várias abordagens ali, mas supostamente era para ter uma humanidade um pouco melhor do que o que a gente tem aqui. Saramago, ele nunca se concretiza como político porque ele nunca se propôs de ser um dirigente político. Não foram meios e dias, durante 48 anos, nenhum cidadão português pôde ler um jornal que não tivesse sido visto previamente pela censura. O tema para 2023, não temos aqui nenhum tambor, não sei se conseguimos arranjar, mas também não vamos fazer isso, naturalmente, para manter aqui algum espaço. mas o tema escolhido para o fórum de 2023 será risco. aqui veja olá. o trecho real transmitter